Olá, boa tarde! Estamos começando agora mais um vídeo chat aqui pelo Portal da RedeTV. Hoje com Iris e Stefanelli. Tudo bom, Iris? Seja bem-vinda aqui. Tudo bom. Bom dia, gente. Bom dia ainda. Boa tarde. Já passou de meio-dia. É um prazer, né? Mais uma vez aqui com vocês. E agora, diretão aqui no vídeo chat. Direto, porque você tem a sua coluna. Chega o chat. Qual que é o chat? Chat. Lembrando que você tem a sua coluna aqui no Portal da RedeTV. Muitos fãs acessam. É muito visitado a sua coluna. As pessoas têm muita curiosidade realmente sobre os bastidores da sua profissão, né? Pra você contar muitas experiências. Repórter do Telefama, apresentadora também. O que mais, Iris? Está estudando teatro. Já se formou, né? É, me formei. Agora estou me dedicando mais à RedeTV. E... No apartamento, estou me formando. E vocês, né? Dando mais tempo aí pros fãs também. Ano que vem tem casamento, não tem? Tem, gente. Espero que sim, né? E o apartamento, como é que está? Bom, a gente está reformando. Até falei com a Dani agora. Falei, Dani, vamos me ajudar a dar uma... Ajuda aí, alguns detalhes. Porque ela entende tudo também. Até brinquei aqui no corredor hoje com ela. Mas está indo, olha. É muito trabalhoso. Eu falo assim que... Eu descobri que pedreiro ganha mais que a gente. Ah, é? Nossa Senhora, ô que cambada, viu? São carinho pra caramba. Vou te contar. Estou quase aprendendo a obra aí de pedreiro. Porque, gente, eu vou te contar. Olha, é isso, é um preço. Colocar uma torneira é um preço. Não tem nada menos 100 reais. Cada torneira é um valor. Então, eu vou falar. Mexer com obra não é brincadeira, não. Ah, mas faz parte. E olha só, a gente tem muitas perguntas pra você. O chat já está bombando. A gente tem pouco tempo, mas vamos ver o que a gente consegue dar conta aqui de responder. A Maria de Fátima, ela pergunta pra você. Iris, algo faria com que você deixasse de lado a sua profissão? Nada. Acho que... Nada. Eu acho que... Minha profissão é a que eu amo. E eu acho que, se for um homem ou um marido, eu acho que pra ele me obrigar a largar a minha profissão é porque ele não me ama. Porque quem me ama vai aceitar como eu sou. Então, nada. Eu largaria se a televisão não me quisesse. Mas, do que depender de mim, jamais. E uma dúvida que as pessoas têm. O seu marido, ele é ciumento? Eu tenho o caso do teatro, você faz algumas cenas mais calientes. Ele é muito ciumento? Então, a única coisa que eu deixei ele palpitar foi no teatro, assim. Ele falou que não aceita, de forma alguma, eu atuar com outro homem, beijar e abraçar e tudo. Eu amo teatro, quero muito fazer um filme. Mas, no teatro, eu não enfrentei ele porque, assim, não tive essa conversa, assim, com ele eu vou fazer e acabou. Porque eu tô focada aqui na Rede TV. Aqui é minha prioridade. Eu tô muito bem aqui. Eu tô estável. E aqui não tem ovela ainda. Olha, eu vou ficar coçando de vontade. Eu até brinquei com o Jerônimo e falei assim pra ele. E se eu fosse, imagina que eu fosse a professora Helena? Porque eu fiz uma brincadeira aqui. Não fui convidada, ninguém, nem fiz teste, nada. Mas eu falei assim, eu fiz uma brincadeira aqui, né, pra minha produção, o Transformação. Que eu fiz a professora Helena. Aí eu falei, e se eu fosse a professora Helena? Que é uma água com açúcar. Você ia ficar com ciúmes também? Ele falou assim, começa assim, começa ali. Começa aqui, daqui a pouco não para mais. Então, fica difícil. Mas eu amo atuar também. Eu amo atuar. Eu vejo os personagens. Eu fico imaginando se eu estivesse ali. Como que eu faria? E é uma coisa assim que a gente ainda não... A gente ainda não se acertou. Mas assim, televisão, apresentar. De boa. E a Maria te faz uma pergunta também. Você faria uma novela, caso fosse convidada? Aqui na rede de TV até vai ter um seriado, né? Peraí, eu fiquei sabendo. Já saiu isso? Não sei. Olha, gente, eu não soube a TV online. Aqui tem uma luz em cima da gente que está... Que está dando marcação aqui. Meu Deus do céu. Então, respondendo a perguntas. Eu queria muito, sim. Eu queria muito participar. Tenho muita vontade, que até dói. Queria sim. Quem sabe em breve, né? Olha, eu vou falar para a filha do seu amigo, Kerem. Tem uma fila. Pelo amor de Deus. Eu vou bater na porta lá. E o Rônia quer saber perguntar do seu noivo. Mas você é ciumenta também? Eu não era... Eu não era. Eu não era quase nada ciumenta. Tanto que o Jerônimo, ele tem empresa. Ele vai em eventos da empresa. Tem feira. Contrata modelos. E é... E é a profissão dele. Eu não vou ficar sufocando. Mas um pouquinho a gente tem. Um pouquinho. Aí eu falo, olha, se também está solto assim, não. Cuidado que eu estou de olho. Mas eu quis namorar com ele, sabendo que ele era assim. Que ele é um homem de negócio. Então, eu tenho que aceitar. Não posso sufocar. Senão, o jeito que eu não quero é que ele me sufoque. Claro. E ele perdeu a aliança. O que aconteceu? Você ficou brava com ele? Sabe que eu nem fiquei brava? Porque eu só dei uma chamada, né? Eu não falo duas vezes. Ele também, ele... Eu falei assim, espera aí. Você vai... Vai cobrar outra aliança ou você vai querer que eu tire a minha? Você pode escolher. Eu não vou sufocar a hora nenhuma. Até quem também quis ficar morrendo foi ele. Não fiz nada sozinha. Né? Quando não quer, todos não brinham. Então, tudo que a gente fez, a gente fez junto. Mas é claro que eu dei uma alfinetada ali. Você vai esperar a aliança aparecer ou você vai comprar outra? E ele foi lá na loja, lá em Miami, comprou outra aliança. E ele falou assim, vou comprar de ouro agora que eu quero que brilhe. De ouro aparece mais. E aí, acabou que ele achou no canto do sofá a aliança. Ou ele escondeu lá na viagem, não sei, vai saber. Né? Essa história está meio mal contada. Ou eu vivo desconfiando e ele realmente fica brincando com a aliança. Estava muito calor lá. E ele ficou brincando, tirou a aliança e colocou no dedinho pequeno. Aí eu acho que a aliança caiu. Mas realmente, estava muito calor e a gente incha com calor. E acho que a aliança caiu no vão do sofá. E no último dia, no último dia só, né, Gerônimo? Ela apareceu. Que coisa, né? Como se soltudo, né? Bom, agora vamos para o seu lado repórter, né? Você não teve a forma. Você enfrenta muitos desafios também, entrevistar pessoas, celebridades. Às vezes as pessoas não estão afim de falar, de dar uma imprevista, né? Qual foi o maior desafio para você até hoje? Você sabe que sempre foi ótimo. Essa semana foi um desafio, porque eu não tinha passado por isso ainda. O produtor, que mudou meu produtor, porque quando a Maíra não está, eu quero morrer, né? Porque o Igor, ele é uma gracinha, mas ele é terrível para trabalhar com ele. Eu brinco. Ele quer fazer tudo, o serviço bem feito. E aí, ele inventou de entrevistar jornalista. E telefone com jornalista, nem que eu não... Eu acho que eu faço o que me mandarem, eu faço. Mas, tipo, vamos entrevistar o Tiago Leifert. Até com o Tiago Leifert, tudo bem, porque a mulherada gosta, dá o EI e tudo. Mas, o Tiago Leifert estava numa convenção. Como a gente chegou atrasado, eles chegaram um pouquinho atrasados, porque estava chovendo muito. E a gente perdeu a entrada do Tiago Leifert. Iamos ficar para o final. Só que o Tiago Leifert, assessora da Globo, viu a gente e falou, ele não vai poder dar entrevista. E aí, dois dias antes, ou naquele... Não, no mesmo dia, mais cedo, num link ao vivo do Lula, da Rede Globo, um cara entrou atrás e começou a fazer a U. E aí, a jornalista falou, a Sandra Neiberg, ela falou, que deselegante. E aí, a Globo já não estava querendo muito que eles dessem entrevista. Os jornalistas, até porque eu também acho que não era deles o TV Fama. Mas, eu obedeço. Aí, chegou a... Isso foi uma pauta 7. Não fiz o Tiago Leifert. Tá bom, tudo bem. A gente foi numa pizzaria. Tava Flávia Freire e o marido, como que ele chama? Também jornalista. Flávia Freire, casada com... É esse nome de pouco, é um nome difícil. E aí, o Igor, vamos entrevistar os dois. E eu falei, ai, meu Deus do céu, o que eu vou perguntar? Porque eles não dão na mídia, de novela, de larga, etc. Eles são... É um casal tranquilo que faz o jornalismo. E aí, tal, o Igor queria que eu fosse entrevistá-los. E eu falei, tudo bem, eu entrevisto. Vamos falar sobre o quê, né? Aí, eu fui dar aquela estudadinha lá, sobre o que tinha acontecido, da Sandra Neiberg, que deselegante. Eu ia perguntar como é que eles fazem quando alguém entra e interfere na matéria ao vivo. E aí, eu falei, eu vou, eu entrevisto direitinho. Estava lá preparando o português todo, assim, meu Deus do céu. E eu passei já uma saia justa, né? Falei, tá. Porque você não fica à vontade. Não é o seu... São pessoas sérias. Eles não dão, assim... Eles não têm um personagem que você possa brincar. Eles são aquilo e pronto. Aí, eu falei, tá, vamos lá. Vamos entrevistar, vamos fazer direitinho. Aí, eu falei, Igor, vai na frente e pergunta se eu posso entrevistá-los. Porque eu não vou levar carão, não. Aí, o Igor foi. Ai, que a gente não pode dar entrevista. A Globo não liberou. Aí, eu falei, uuuh. Ah, eu juro. Eu tenho hora que eu sinto aliviada. Porque o melhor é fazer a entrevista quando você está à vontade. Igual você encontra o Eduardo C. Vamos brincar. E aí, o personagem... Você tem que conversar. É o seu meio. É o seu... Você tem que conversar. E quando é um jornalista, assim, fica difícil. Né? Eu acho que assim não combina muito. Mas eu, obedeço ordens. Eu pedi o... Eu tô fazendo. Outra, por exemplo, que você não pôde entrevistar e que você acabou que é muito fã é a Maísa. A verdade! A Maísa. Que até tá na sua coluna. Você fala que você tentou dar um abraço nela. Você já sabia que eu não poderia entrevistá-la. Mas eu queria dar um abraço. E isso foi muito comentado na sua coluna. Foi. Eu juro pra vocês. Se eu cruzar com a filha do Silvio Santos na rua, eu viro pro outro lado. Porque eu tô com medo dela. Olha que mulher brava, viu? Mas aquela mulher, ela pegou a Maísa, assim, eu falei, minha Nossa Senhora, o que que eu fiz de errado? Eu fiquei até com medo. Porque aquela lá é brava, viu? Eu acho que ela não puxou pro Silvio, não. Porque o Silvio é mais contra isso, de não conseguir dar um abraço nela. Mas, te falar a verdade, eu fiquei com medo da mulher. Eu pensei que eu tivesse feito alguma coisa errada. Sabe quando você sente que você fez alguma coisa errada? Eu não senti como se eu tivesse feito algo errado. E a gente tem esse vídeo aqui. Vamos dar uma olhadinha agora. Vocês conseguiram? Lógico. Eu sou Iris Estefanelli e eu agora trabalho aqui na RedeTV pra coluna, né? Tem essa coluna que eles querem que eu conte pra vocês todos os acontecidos, assim, que não foi pro ar. Aqueles bafões. Uh, meu Deus. Bom, assim, nem é bafão, assim. O que aconteceu, assim, foi o seguinte. Sempre tem um negocinho ou outro. Eu fui numa feira de material escolar e aí fui fazer até o filk. Até hoje não aprendi seu nome. O filk, filk, é filk. Meu Deus, até o final da matéria eu aprendo. É filk ou fiuk? Filk. E eu fiquei sabendo que a Maisinha do SBT ia estar no stand lá. Aí a produtora falou, vamos lá entrevistar a Maisa, vamos correr lá. Mas eu fui mais porque eu sou muito fã da Maisa. Eu amo aquela baixinha, aquele cabelinho enroladinho. Então, na hora que eu cheguei lá, comi todos os doces do stand, né? Porque era a stand infantil, amei e tô lá esperando a Maisa. De repente ela chegou toda linda de cabelinho enroladinho e eu, Maisa, minha gracinha, que linda. Eu fui na... Querendo dar um abraço nela, só que eu tava com o microfone. A assessora dela entrou na frente. Não, Maisa, vem pra cá. Tirou a Maisa, levou pra um canto. Eu não sabia que a Maisa, ela não pode dar entrevista. Mas eu queria dar um abraço na Maisa, independente do microfone. E a assessora não deixou. Aí eu fiquei tão triste e o jeito foi dar um tchau pra Maisa de lado. De longe, quer dizer, de longe, de lado. E não deu pra entrevistar a Maisa, aí eu brinquei até. Falei, o dia que ela crescer, quem sabe, eu posso entrevistá-la. É isso, gente. Esse foi o mais recente, assim. Mas, semana que vem, nos vemos de novo aqui no portal. E eu conto mais algumas novidades. Beijos, até semana que vem. Oi, gente. Eu sou Iris Stefanelli. Pois é. Não foi dessa vez que você entrevistou a Maisa? Foi. Quando ela cresceu, eu entrevisto, né? Foi maior de 18. Agora, assim, tem alguma celebridade que você ainda não entrevistou e tem muita vontade de entrevistar? Tem uma pessoa que tá perguntando isso aqui. O Adrian Lucas. Ah, eu acho que não. Eu acho que... Eu já entrevistei, assim, pessoas que foram... que eu cresci. A Xuxa, a Angélica. Já... Não, tem. Ai, gente. Queria muito entrevistar. Tem, sim. O Silvio Santos. Nossa, imagina entrevistando o Silvio Santos. Meu Deus do céu. O que eu queria perguntar é se ele se lembra da menina de Uberlândia, de 16 anos, que foi o namoro ou amizade. Sério? Juro, gente. Eu nunca contei pra ninguém. Eu era louca pra televisão. E tinha uma fila em Uberlândia, na porta de um evento, lá, uma fila que dava... Passava o quarteirão e eu fiquei, acho que umas quatro horas no sol, na fila, pra me inscrever com o namoro ou amizade. Mas eu não queria namorado, não. Eu queria conhecer o Silvio Santos. Conseguiu? Consegui. Eu queria mais um pouco. Eu queria uma participaçãozinha lá, mas tudo bem. É, Silvio. Já bem que deu certo no Big Brother, viu? Porque você não me chamou, não.